E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Raida XG Brasil, João Paulo Monteiro E eu venho falar sobre a Estúdio PC pra vocês A Estúdio PC é uma loja de referência em máquinas gamers no estado de Mato Grosso Entendeu? É uma loja excelente Você vai lá, monta o seu PC no site certinho, todas as peças certinho Lá vai dar o valor certinho Pagamento, você pode fazer pelo site lá, tem todas as opções sobre o pagamento É uma loja boa, eu efetuei o pagamento rápido E dentro de 3, 4 dias eu recebi a minha máquina Fui lá, peguei a máquina, instalei aqui Uma máquina excelente, essa daí que vocês podem ver aí Que é uma máquina top de linha Você pode ficar com ela, depois você muda alguma coisinha, uma memória, uma placa de vídeo Mas é uma máquina ótima E eu recomendo a Estúdio PC pra vocês galera Estúdio PC.com.br Valeu galera! E aí E aí E aí E aí E aí